A aula de história de hoje terá dois momentos. O primeiro, nós iremos resolver a atividade da página 19, que foi uma atividade que eu propus nessa aula aqui de história, no dia 29 de maio ainda. Como vocês estão sabendo, a aula de história, nós estamos trabalhando em duas frentes de estudos. Uma é os assuntos e as atividades do livro didático. Por exemplo, a atividade que nós vamos corrigir hoje é uma atividade do livro didático. E a outra são assuntos relacionados à história do MAPA, que como não tem no livro, eu envio o assunto para que vocês possam copiar no caderno. Inclusive, nesse mesmo dia, dia 29, eu enviei para vocês o assunto para copiar no caderno. Veja aqui, ocupação territorial do MAPA. E também eu fiz um vídeo explicando essa parte do assunto aqui, na página 19. Vejam aqui, do capítulo 2, grupos organizados e agricultura. Está na página 19. E com esse assunto, vocês iriam fazer a atividade da página 19. Entendido essa parte? Nesse vídeo, que é justamente esse vídeo que está rolando aqui. Onde eu explico o assunto, grupos organizados e agricultura. E também explico o passo a passo da atividade. Como essa parte da pré-história é super importante, inclusive para nós, que somos homens sapiens, os homens modernos, a parte do período neolítico foi um grande passo, onde os grupos humanos desse período fizeram enormes descobertas. E além de explicar o vídeo e fazer o estudo do livro, eu ainda enviei para vocês um vídeo com o tema A Revolução Neolítica, o domínio da agricultura e pecuária. E também, o outro vídeo em que tem cinco coisas que você deveria saber sobre o período neolítico. Acredito que vocês assistiram, até porque nós vamos fazer uma atividade futuramente sobre os grupos do período paleolítico e neolítico. E esses dois vídeos irão fazer parte da atividade também. Pois bem, voltando aqui para o presente. Eu enviei para vocês no dia 29, explicando o assunto. E a aula de hoje é nós resolvermos essa atividade da página 19. É isso que nós vamos fazer. Esse será o primeiro momento da aula. Um vídeo onde eu resolvo junto com vocês essa atividade da página 19. E o outro é uma atividade, que eu vou postar depois em outro vídeo. Uma atividade em forma de palavras cruzadas, sobre a continuação aí no próprio livro de história. Vamos lá para a aula. Eu não vou precisar mais ler esse assunto, porque eu já li, já expliquei de cabo a rabo esse assunto. Se você ainda tiver dúvida sobre os grupos organizados e agricultura, que está aqui na página 18, assista novamente o vídeo que eu acabei de mostrar. Tem o mesmo nome, grupos organizados e agricultura. O objetivo dessa aula é nós resolvermos a atividade da página 19. Portanto, vamos lá. Vamos diretamente para a atividade. Veja aqui a primeira questão. Observem as imagens da página 18 e respondam as questões. Se referindo a essa primeira imagem aqui, de uma pintura rupestre em rochas do Saara, representando a atividade de pastores sedentários. Os pastores sedentários é diferente dos nômades. Os nômades eram aqueles grupos humanos que não ficavam fixos só no lugar. Eles se moviam de acordo com a movimentação da caça, do rebanho, da manada. E esse movimento nômade é muito característico do povo do período paleolítico. Já os povos, os pastores, os povos sedentários são aqueles que se fixaram só no lugar. Porque agora eles tinham animais para criar, tinham plantações para cuidar. Por isso que eles são chamados sedentários, povos fixos. E o sedentarismo é uma característica típica dos povos do neolítico, que é justamente os povos que nós estamos estudando. Então, olha, pintura rupestre em rochas do Saara, representando a atividade de pastores sedentários. Veja que essa pintura aqui tem cerca de 7 mil anos. Muito tempo, hein? E a outra é essa daqui, olha. Uma pintura rupestre retratando trabalho agrícola. Veja que tem um animal aqui e um arado sendo puxado por ele. Com um homem segurando, guiando o arado. Foi encontrado no sítio arqueológico, lá na Líbia. E a foto é de 2010. Uma vez que já vimos as duas imagens, que a questão solicita. Alguma das imagens retrata elementos ligados à agricultura? Bom, com certeza sim. Primeira resposta, sim. Vírgula. Agora eu vou descrever, olha aqui, ó. Se sim, qual? Explique. É o que eu vou fazer agora. A segunda imagem. Sim. A segunda imagem. E que segunda imagem é essa? Que retrata uma pintura rupestre. Que retrata uma pintura rupestre. Em um sítio arqueológico localizado. Entre a Argélia e a Líbia. Viram que todas as vezes em que eu escrevo o nome próprio, eu começo com letra maiúscula. Vejo aqui, Argélia com A maiúsculo. Líbia com L maiúsculo. Então, quando eu falo isso, eu estou me referindo a essa figura aqui, ó. Que foi localizado lá no sítio arqueológico entre a Nigéria e a Líbia, tá? Estou falando dela aqui. É para falar das duas figuras. Vamos lá. Continuando. Representa figuras humanas com instrumentos. Que remetem à agricultura. E vou colocar aqui, entre aspas, arado e bastões. E um animal, possivelmente um cavalo. E um animal. Possivelmente um cavalo. E um animal. Pronto. Essa seria a resposta da letra A. A letra B diz o seguinte. As atividades representadas nessas imagens têm relação com a organização dos grupos humanos? Sim ou não? Sim. Tem sim. Vamos lá. Sim. Lembrando que todo começo de frase começa com letra maiúscula. Tanto a primeira imagem quanto a segunda. Tanto a primeira imagem quanto a segunda representam atividades relacionadas... Atividades relacionadas à formação de grupos humanos maiores. De grupos humanos maiores. Isto ocorreu porque o desenvolvimento da agricultura, ponto em seguida. Desenvolvimento da agricultura e do pastoreio. O que seria o pastoreio? Criação de animal relacionado ao fato do homem levar o seu animal para o pasto. Favorecer a obtenção de alimentos. E vestimenta e o crescimento do grupo. Ponto em seguida. Não, vírgula. Crescimento dos grupos. Vírgula. Que passaram a dividir as tarefas. A dividir as tarefas. Ponto. Ok. Vamos agora aqui para a segunda questão. Marque com o X qual das imagens a seguir apresenta instrumentos relacionados ao desenvolvimento da agricultura. Então, nós temos aqui, ó. Na letra A, um moedor com o nome de pilão de grãos e vegetais feito de pedra. E tem cerca de 6 mil anos atrás. Foi encontrado em Israel. Na letra B, nós temos aqui, olha. Está bem aqui a informação. Pontas de flechas feitas de silex. Essas pontas de pedra tem cerca de 3 mil anos e foram encontrados no norte da África, na região do Saara. E a terceira imagem são arpons feitos de ossos e chifres de animais. Produzidos há cerca de 10 mil anos. Já pensou? 10 mil anos. Encontrados na região de Dendrogue, na França. Então, é para marcar com o X as três opções em que esteja relacionado com a agricultura. E é claro que, com certeza, vocês marcaram a alternativa A, né? Porque o moedor ou pilão, que é feito de pedra aqui, encontrado há 6 mil anos, era para moer grãos e vegetais. A terceira questão seria para você escrever em seu caderno, olha aqui, escreva em seu caderno o que foi a Revolução Neolítica e quais foram as consequências desse processo. Bom, essa terceira questão aí, como vocês estão vendo, não tem espaço, é por isso que é para escrever no caderno. Não sei se todos fizeram, mas eu vou colocar aqui o que foi a Revolução Neolítica e quais foram as consequências desse processo. Eu vou escrever aqui embaixo, lembrando que vocês devem escrever no caderno. E gostaria que, assim que vocês escrevessem, vocês tirassem uma foto e enviassem para mim. Escrevam a pergunta, escrevo o comando da questão, que é essa terceira questão aqui, antes de escrever essa resposta que eu vou escrever aqui. Até para quando vocês forem enviar a foto, eu saber. E outra coisa, escrevo de caneta isso daqui. Vamos lá, a Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola, começando sempre com letra maiúscula, Revolução Neolítica, começando com letra maiúscula, ou Revolução Agrícola, se refere ao período em que animais e plantas, vírgula, se refere ao período em que animais e plantas foram domesticados pelos seres humanos, possibilitando um estilo sedentário de vida. O que é um estilo sedentário? é quando ele não precisa sair, mudar de lugar. Ele fica fixo só no lugar. Isso é o estilo sedentário de vida que eu acabei de escrever aqui. e de vida e profundas alterações nas formas de organização dos grupos. Nas formas de organização dos grupos. Ponto em seguida, com o desenvolvimento do pastoreio e da agricultura. Ocorreu o aumento da oferta de alimentos. Ocorreu o aumento da oferta de alimentos e grande crescimento populacional. Então, isso é o que foi a Revolução Neolítica. E com essa Revolução Neolítica, quais foram as consequências? É o que está escrito aqui. A Revolução Neolítica também é chamada Revolução Agrícola, porque está ligada totalmente com a descoberta daqueles grupos humanos pré-históricos da agricultura e da criação de animais. Se refere ao período em que animais e plantas foram domesticados pelos seres humanos. Vejam aí, a palavra-chave que caracteriza os povos do período Neolítico. Então, quando eles começam a domesticar as plantas ou animais, possibilita um estilo sedentário de vida. Ou seja, ele não precisa mais ficar mudando de um lugar para outro. Ele se torna um povo fixo, sedentário. E também tem profundas alterações nas formas de organização dos grupos. Porque a partir de agora ele tem que construir aldeias. Essas aldeias vão crescendo, crescendo. A população vai aumentando, porque agora tem alimento. Tem alimento em grande proporção. E isso acaba gerando um crescimento populacional. Com o desenvolvimento do pastoreio, ou seja, a criação de animais, e da agricultura, a plantação, ocorre o aumento da oferta de alimentos e grande crescimento populacional. Deixa eu mudar aqui para o verde. Vai ficar melhor para vocês. Então, essa, eu espero que vocês escrevam no caderno. Essa terceira questão é a resposta possível para a terceira questão. Espero que vocês tenham feito. É uma atividade moderadamente pequena. Eu não vou disponibilizar no grupo a foto da atividade resolvida, porque se eu fizer isso, o aluno nem vai assistir o vídeo. E aqui no vídeo tem muita informação. Então, ele tem que acessar o vídeo, dar a pausa para escrever as questões, e assim, ao mesmo tempo que ele resolve a atividade do livro, e também a terceira, que é no caderno, ele aprende um pouco mais. Essa é a primeira parte. Agora eu vou preparar a segunda parte da aula de história. Obrigado.